Sabe aquele inimigo do Mario que é um fantasma tímido? Não é muito comum que os inimigos de um jogo tenham vergonha de você. E a Nintendo tem uma explicação bem curiosa do porquê ele é assim. Durante o desenvolvimento de Super Mario Bros. 3, os game designers receberam a tarefa de pensar em novos inimigos para o jogo. E isso fez eles prestarem atenção em todos os detalhes que os cercavam para ver se alguma ideia surgia. Foi aí que começaram a notar na vida do game designer Takashi Tezuka. Ele costumava ficar longas horas no trabalho sem voltar pra casa. E sua esposa estava sempre preocupada com isso. Ela era uma pessoa bem calma e tímida. Mas um dia, explodiu de raiva por isso e teve uma grande briga com ele. Ao contar sobre pros colegas de trabalho, ninguém conseguia imaginá-la com raiva. E foi aí que surgiu a ideia de um personagem inocente quando olham, mas raivoso quando viram de costas.